Bom, agora vamos conhecer a história de uma filha que foi vendida pela própria mãe por 10 mil reais. Coloca aí. Luciana Gimenez, agora nós vamos conhecer a história da Alessandra, que tem 28 anos e aos 16 ela recebeu o telefonema de uma vizinha contando uma história que mudaria todo o rumo da vida dela. Primeiramente, Alessandra, muito obrigada por essa entrevista. Conta pra quem tá em casa o que essa vizinha disse pra você. Oi, gente, obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou filha única, nasci e cresci com os meus pais. Com 16 anos, os dois faleceram, uma diferença muito pequena de tempo, foi uma coisa bem trágica, assim. E muito pouco tempo depois, uma vizinha, antiga vizinha da minha mãe, me ligou e ela disse que eu era adotada. Só que aí eu não tinha com quem confirmar, porque meus pais já tinham falecido, então eu tentei procurar o máximo de informações possíveis, procurei todo mundo que conhecia eles, falei com todo mundo e não consegui muitas informações, mas confirmaram que eu era adotada. Certo. E o que te contaram além disso, né? Detalhes dessa história. Como é que te contaram isso? Minha mãe biológica, as informações que eu consegui confirmar com outras pessoas. É que minha mãe biológica se chama Maria, que ela me teve e que quando eu nasci, a minha mãe que me criou, deu um dinheiro pra ela voltar pra cidade dela. E não sabe o nome da cidade, mas sabe que é em Minas Gerais. Como é que foi pra você receber essa notícia? Mudou muito toda a minha relação e até me fez ressignificar o luto que eu senti pela morte da minha mãe mesmo, sabe? Porque a minha mãe, a gente não era assim, não se dava super bem, a gente não era super próximas. Eu era muito ligada ao meu pai, sabe? Ele faleceu primeiro e aí perceber que assim, ela me escolheu, né? Se ela estivesse viva, o que você falaria pra ela? O que você pensa todo dia quando você acorda que você gostaria de ter falado pra ela ler? Eu agradeço, todo dia eu agradeço pelos dois, por eles terem sido o que eles foram pra mim, pelo pouco tempo que a gente ficou junto, mas tudo que eles me ensinaram, assim, se eu tenho alguma coisa boa hoje, é graças a eles, assim, no sentido de algo que eu posso oferecer pro mundo, poder contar a minha história e mostrar que eu sobrevivi a isso, né? Era muito difícil, muito difícil. Mas eu honro e agradeço eles todos os dias, sabe? Sim, e você tem vontade de conhecer sua mãe biológica? Sim, eu nunca senti raiva. Desde a primeira vez que eu soube, eu só senti gratidão. Tanto pela minha mãe biológica, quanto pela minha mãe que me escolheu, sabe? Muito obrigada pela sua entrevista, e Maria, quem sabe você tá assistindo e você consegue olhar no rostinho aqui da sua filha? Ela só quer saber o porquê, ela não quer te julgar, ela não quer nada. Ela quer entender o que aconteceu. Obrigada, viu, Alessandra? Obrigada a vocês. Boa sorte. Como assim vender o filho por 10 mil reais? Ô, Eliana, a pessoa vende o filho e aí, o que que acontece? Eu não entendo a parte burocrática do negócio. Vende o filho e aí aparece uma certidão de nascimento, a pessoa aparece em casa. Como assim? Eu não sei se, no caso, ela vende a criança sem registrar ou vende com registro. Tem uma diferença. Porque a gente acha que todos nós que fomos registrados, a maioria dos pais registram os filhos. Não registra. Não? Não. Muitas vezes, o cartório fica longe, há um parto em casa, as pessoas são pobres. Por isso que hoje, a primeira certidão de nascimento é feita dentro do hospital, é feita de graça. Que nem nos Estados Unidos. Exatamente. Que é pra evitar essa... Confusão. Essa confusão e esse comércio. Porque muitas vezes, as pessoas chegam à idade adulta sem ter registro. Nos Estados Unidos, tem um tipo de um cartório dentro do hospital. Já sai ali? Não, então, agora sim. Agora você tem o teste do pezinho, além de tudo, você sai. O primeiro registro é feito, pode ser feito dentro do hospital. Agora, deve ser feito dentro do hospital. Mas, antigamente, e ainda assim existem casos... Que não estão registrados? Que as pessoas não estão registradas. Como é que tem vida sem ter um registro? Então, não vai à escola, não tem vida. É uma... É normal, viu, Luciana? Não é anormal. Mas não... Mas... Olha, imagina que nós temos... A pessoa, como é que toma uma vacina? Não toma vacina. Não toma, não faz nada. Não tem... Não pode votar. Ela é um ser... Ela é um ser... Eu vou falar juridicamente. Ela é um ser civilmente inexistente. Ela não existe civilmente. Mas não vai à escola, então? Não, ela pode ir na escola, na comunidade dela. Entendi. Ninguém... Dentro da... Aquele jeitinho. Aquele jeitinho brasileiro de antigamente. Exatamente. Porque ainda nós temos muitos analfabetos no nosso país. Isso eu sei, isso eu sei. Muitos analfabetos. É muito triste, né? Então, hoje, eles podem até receber lá, não o Bolsa Família, mas receberem outros benefícios, porque eles chegam até a provar a existência... Como? Na velhice. Fazendo registro da Gil. Registro da Gil. Gente, que loucura isso. Eu vou falar mais. Existem idosos, existem vários idosos que sofrem AVCs e que estão recolhidos em clínicas públicas que não têm registro. Indigente, indigente. Indigente, não tem nome. Não sabem dizer o nome, não sabem dizer quem é a família e continuam vivendo do jeito que eles são chamados pelos enfermeiros. Então, é a Maria que vai ser registrada como Maria, é o seu João, bonzinho, e assim fica. Muito comum.